Ai, puxa... Onde é que eu tô? Guia, belo adormecido! Puxa, tava aqui imaginando quando você ia acordar! Não é porque quiser! Sua nome machuca! O que que tá acontecendo? Me diga aí! Você tem graça! Já gostei de você! Meu nome é Mate! Mate? É, que nem tomate! Só que cê é um touro! Qual é seu nome? Ué, você não sabe o meu nome? Ah, não! Eu sei o seu nome! Seu nome é igual o meu? Olha, eu tenho que chegar na Califórnia o mais depressa possível! Onde é que eu tô, hein? Onde você tá? Puxa, você tá em Radiator Springs! A cidadezinha mais bonita do município de Carburetor! Ah, legal! Que beleza! Bom, se você achou isso aquela belezura espera só pra ver o resto da cidade! Olha só! Eu adoraria ver o resto agora! Se você abrir esse portão e tirar essa trava nós podemos dar uma voltinha por aí e explorar tudo, legal? É! Não é uma boa trompete? Legal! O que? O que eu te disse sobre falar com o réu? Não é pra falar! Então para de tagarelar e reboca esse delinquente da estrada pro Tribunal do Trânsito! Nós conversa depois nós dois! Depois nós dois, que graça! Ordem no Tribunal do Trânsito de Radiator Springs! Vocês viram o que ele fez com o meu bar? Ai, você arranhou a minha pintura! Eu devia queimar a sua! Você voltou onde está! Você não vai ler nada! Comunista! Comunista! Autoridade! Uma boa! Fala aí! Isso aqui vai demorar! Porque eu tenho que chegar na Califórnia muito rápido! Cadê seu advogado? Não sei não! No Guarujá de repente ele tem um apelo legal lá! Quando um réu não tem advogado a corte pode indicar um para sua defesa! Ei! Alguém quer ser o advogado dele? Luiz! Já comia pro xerife! Todos de pé! O meritíssimo juiz Doc Hudson! Exibido! Só espero que o Doc tenha pena da sua alma! Muito bem! Eu quero saber quem é o responsável por bagunçar minha cidade xerife! Quero o capô dele numa bandeja! Vou colocá-lo na cadeia até ele enferrujar! Melhor! Eu vou colocá-lo na cadeia até a cadeia enferrujar E aí vou colocá-lo numa nova cadeia! Até que essa cadeia enferruje! Eu me... Tire esse carro daqui xerife! Quero ele fora do meu tribunal! Quero ele fora da minha cidade! Caso encerrado! Puxa! Esse negócio de advogado é legal! Desculpe o atraso meritíssimo! Ai! Que máquina! Meu advogado deve ter mandado ela pra cá! Valeu a ajuda, mas tá na boa! Ele já me liberou! Ele te liberou? É! Seu trabalho foi moleza hoje! Agora é só você ficar parado aí pra eu poder te olhar! Ó! Eu vou direto ao assunto! Você e eu jantando! O que que... Ai! Peraí! Eu sei! Eu provoco essas reações! Eu provoco nos carros seus instintos mais primitivos! Au! Ah! Desculpe! Te assustou? Me assustou um pouquinho, mas eu vou acostumar! Tudo bem! Eu vou conversar com o juiz! Faz seu trabalho, meu bem! Ah! Mas escuta! Cuidado! O pessoal daqui tá com os cilindros meio desrecolados! Sacou a parada? Tá! Eu vou me lembrar! E aí, Matt! Tudo bem, Sally? Oi, pessoal! Boa noite! Boa noite! Você conhece ela? Ela é a promotora da cidade e minha noiva! O quê? Brincadeira! Ela só gosta da minha carroceria! Doc! Você tá ótimo hoje! Mudou alguma coisa no seu retrovisor? O que é que você quer, Sally? Ah! Faz esse cara consertar a estrada! Vai ser bom pra cidade! Não! Eu conheço esse tipo! Carro de corrida! É o que essa cidade não precisa! Ah! Eu não queria fazer isso, Doc! Mas você não me dá alternativa! Meus concidadãos, a história dessa nossa cidade muito nos orgulha! Ah! Vai ela outra vez! Radiator Springs é a joia gloriosa no centro da Rota 66! A rodovia principal! É nosso dever e nosso prazer tomar conta dos viajantes desse trecho da estrada! Viajantes? Que viajantes? Ignora o cara! Mas como? Eu pergunto! Podemos cuidar dos viajantes se não há estrada pra que eles passem dirigindo? Luigi! O que você vende na sua loja? Peneu! E se ninguém chegar até você? Eu não vou vender nenhum pneu! E eu vou perder tudo! O que você vende na sua loja? Gasolina! Muita gasolina! Flo! O que vai acontecer se ninguém aparecer pra comprar gasolina? Eu vou à falência e vou ter que sair da cidade! E o que vai acontecer com a gente se a Flo fechar o posto e sair da cidade? Sem gasolina não tem gente! O quê? E quem deve consertar a estrada? Não é o responsável pelo estrago? O único carro que tem força pra consertar essa estrada é o Betão! Lizzie, o Betão mudou daqui tem uns 15 anos! Então por que você lembrou dele, seu Goiaba? Ah, ele consegue! Ele tem os HP's! O que ele tem que fazer então? Consertar a estrada! Porque a nossa cidade vale a pena! Ordem no tribunal! Apoiado! Parece que conseguiram mudar a minha sentença! Ah, eu não vou mais te levar pra jantar! Tudo bem, Decal, que você pode levar a Bessie! Puxa, você vai trabalhar com a Bessie? Eu daria minhas rodas pra estar no seu lugar! Bessie? Quem é Bessie? Quem é Bessie?